Uou, ué! OH BITCH, OH BITCH, OH BITCH, OH HAY! OH BITCH, OH BITCH, OH HAY! OH BITCH, OH BITCH, OH HAY! OH BITCH, OH HAY! OH BITCH, OH Vai te apresentar na rimar da condor Você tem inveja e tá condor Vou jogar tua mina na stand Ela pede falta desodorante Tua mina feia parece que tu entende Vou acertar correndo com o meu cam Você morre com o presidente Kennedy Vou arrancar o aparelho do teu dente Vende uma coelha de 5 por 10 Playboy achou que tava barato Tua mina faz um boquete que é 10 Mas ela é chata e me enche o saco Não sei tempo não me enche o saco Enche meu bolso e fico suado DJ 3 luneta mela nem tenta A tropa te avista, eu vou te atirar Vou acertar logo a tua vista Babaculho louco, não apaga a pista De uma sapata tá na minha casa Eu boto nela, ela acha o aço E o vídeo te tampalha, quero ver, tu tenta Dei, dei, dei pau Melhor nem brota aqui, não, nem, nem, nem a pau Eu tô na pista, tô cheio de ódio Matei o c*** pra matar meu tédio Glocuei na cintura, tá tudo no olho Tô cheio de ódio Explode o prédio, blo-blo-bloque na cela Tô sob a custódia, tô cheio de ódio Vou fazer um assédio, mas é igual sorte Eu fico assadio Tô saco tá cheio, vou comer, vai te Oh, bitch, oh, bitch, oh, hey Oh, bitch, oh, bitch, oh, hey Tô cheio de ódio